Bom dia, bom dia. Olha a alegria dessa pessoa que trabalha nesse colégio. Ele cumprimenta todos os alunos. Eu estou fazendo esse vídeo aqui porque faz tempo que eu venho nessa escola e essa escola não tem só um portão de entrada. Tem três portões de entrada. E a minha filha, nos últimos dias, começou a falar que ela queria entrar sempre por esse portão porque a pessoa que recepciona é muito legal. Inclusive ela falou assim, o senhorzinho que está lá, pai, ele é muito legal. E aí eu comecei a reparar, ele cumprimenta todo mundo com muita alegria. Eu não sei o nome dele, não sei quem que é, mas a alegria no rosto dele e a vontade de cumprimentar todos que passam e dar um bom dia bem alegre vem do coração dele mesmo. Muito legal. E se animou a minha filha para pedir para que entrasse por esse portão é porque isso faz bem. E você percebe que até os alunos que chegam um pouco cabisbaixo, ao ser cumprimentado, ele parece que se renova. E assim somos nós também, né? Com certeza. Olha só que legal. Ele não deixa de cumprimentar ninguém. Isso. Muito bacana, viu? Muito bacana, lindo. Está no espírito aqui do Papo de Graça. Bom dia para todos vocês. Cheguem com alegria e não ocupem o coração com nada que não seja o carinho de um abençoado e abençoador. Bom dia. Deus abençoe você hoje.